Quase é! Ixi! Agora vai comer, hein? Sem tirar a boda. Obrigado, Janabella. Nova metrô, tamo junto, Maurício. Família. Partido alto. Lelelere! Mais uma vez! No serviço de arroba na noite No morro do barco da bandeira Quem ia dizer certo, caroço Amanhã vai fazer o alvo doce A letra da favela inteira Como eu queria que fossemanueira Que existisse outro certo caroço Caroço, caroço Caroço de uma coisa, seu silêncio Para morrer os colos Nossa história, a raiz é a madeira Passa porra do pão da bandeira De uma beleza, né? É verdade É do seu caroço, trabalha É do seu caroço, batalha O mar é o preço da feira Que era a capa de missão brasileira Destrai toda a gente com a sua novela Rede Globo, vem aqui, você põe a volta no mar Falta o discurso, o profeta, ninguém quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder Morro do Parabandeira Está nascendo um novo líder Morro do Parabandeira Lá do alto do morro do Parabandeira Morro do Parabandeira Morro do Parabandeira Morro do Parabandeira A sorte é que a corda arrebentou só agora Valeu, zoeira